ganhar campeonato é relativo porque você precisa de sorte enfim, as estrelas precisam se alinhar um pouquinho pra você, mas uma coisa é um fato o Enzo tem que ganhar a corrida não adianta ele só ficar subindo no pódio, que nem aquilo que ele fez o ano passado, diga-se de passagem uma temporada brilhante dele porque ele não estava longe de estar nas melhores equipes, então o resultado dele foi ótimo, mas agora pra ele dar o próximo passo, ou seja, a gente tem que lembrar que o funil está cada vez mais estreito, e ele está chegando no gargalo do funil, ele está quase lá embaixo, se ele não ganhar a corrida nesse ano, ele não vai entrar na Fórmula 1